E aí galera, beleza? Jefferson adiante. Galera, espero que to hoje todo mundo bem aí, tá? Hoje eu tô com um Ford Ka aqui, tá? Ano 2011, 1.0 Zetek Rokan, tá? O cliente trouxe pra mim que tá fazendo um diagnóstico de freio, já aproveitou pra fazer uma manutenção básica no carro, tá? Então tô olhando vela, filtro de combustível, uma manutençãozinha básica, o carro não tá apresentando a normalia, apenas no freio, tá? O freio traseiro eu já cheguei e substituí, não deu pra gravar pra vocês, mas eu vou gravar agora a parte que já foi substituída, a parte do dote do freio ali, tá bom? Mostrar as peças que vai ser substituída desse carro também, tá? E é isso, eu tô com esse palho aqui, já fiz a geometria dele, tá? Alinhamento e balanceamento. E vou mostrar aqui pra vocês também, um Gol que o cliente trouxe também, é um Gol 0.08 válvula, tá? Esse G6 aqui, ó, 1.08 válvula, motoreia a 111, tá? O carro tá apresentando falha, tá? Você liga o carro, tá falhando o cilindro e eu vou dar uma verificada ali o que tá acontecendo com esse carro. Beleza, galera? Então, forte casinha esse daqui, vou tá gravando ele pra vocês aí, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Se gostar do vídeo, deixa o like aí pra gente, pra fortalecer, tá bom? Ativa o sininho, compartilha com os amigos, beleza? Deus abençoe. Então, galera, ó, começando por aqui, tá? A gente vai tá usando o óleo original desse carro, que é o 5W Tinta 100% sintético. Óleo de motor, filtro de óleo. Vou tá substituindo o filtro de combustível também, tá? Aí, o fluido de freio, tá, galera? Que eu vou explicar já pra vocês, ó, o DOT 4, Varga, tá? A gente vai tá fazendo a limpeza do líquido de arrefecimento também. Na verdade, a troca do líquido de arrefecimento e o aditivo para flu, tá? Aqui são as velas NGK, tá? Pra quem tem dúvida aí, ó, código. Esse daqui, ok? Então, eu fiz a sangria do já, do freio dele, tá? Aqui tá a máquina. Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Olha a cor desse óleo que tava lá. Não dá nem pra entender, né? Só que quando começou a sair ali, Caiu um pouco na pinça. Então, saiu... Na verdade... É... Por fora da pinça ali, ele... Ele saiu um pouco da... Daquela parte da pastilha, né? Que fica preto ali. Aquela sujeira. Então, caiu. O óleo que tava usando de freio nesse carro é... Tava usando o óleo errado, tá, galera? Não é... É DOT 3 que tava usando lá. Não é DOT 3, é DOT 4. Vou mostrar pra vocês, tá? Esse burrinho aqui, o freio dele tava descendo até o... Até embaixo o pedal. Então, a gente substituiu o burrinho. Era ele que tava vazando. Tava com defeito. Tá? As pastilhas ainda, é... Que as lona traseira tava boa. Porém... Tava raspando muito. Aí, o cliente já... Pediu pra tá substituindo. Porque a gente já... Substituir a... O tambor. Vou tá mostrando pra vocês aqui, ó. Se vocês verem, ó. O tamborzinho tava bem marcado. Entendeu? Esse aqui ainda tava melhor que o outro. Vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui, ó. Olha a diferença. Vou ligar o flash aqui. Aí, galera, ó. Marcou muito. Aqui, ó. Muito, muito, muito. Ó. Parecia que tava ferro com ferro. Né? Aí, galera. Como foi substituído os tambor. É... Não tem como tá utilizando os próprios rolamentos. Tava ótimo os rolamentos. Tá? Mas não tem como tirar aqui e colocar no tambor novo. Então, a gente substitui os rolamentos também. SKF. Tá? Aí, ó. Vem completo. Ele já vem com a tampinha também da frente. Porque na hora de tirar os tambor... A gente tem que tá danificando a tampinha. Senão ela não sai. Tá? A sapata que foi colocada foi a Frasley. Tá? Desculpa pela gravação meio embaralhada aí, galera. Tá bom? Mas aí, ó. Tá o código, tá? Ó a tampinha. Quando tira... A gente tem que tá danificando ela. Então a tampinha vem nova. E o burrinho lá foi TRW, tá? Tá aí o código também. Beleza? Vamos lá. Vamos começar a gravar o Ford Ka aqui pra vocês. A gente vai tá substituindo ele aqui de arrefecimento. Ele falou que já foi substituído uma vez. A gente vai substituir agora. Tá? Então os cabos de vela ele já trocou também. E as velas faz um ano mais ou menos. Tá, galera? NGK. Só que vou mostrar o estado da vela pra vocês. Ó. Carbonização imensa. Tá? Vou desligar o fre... O flash. Se dá pra vocês ver melhor aí, ó. Ó. Enfoca. Enfocou? Não. Tá meio ruim pra gravar, mas é isso aí, tá, galera? Motorzinho. Zetec Rocan. Tá? Então assim, aqui dá pra ver, galera. Carro 2011. Dá pra ver que são tudo original, tá? Tudo... Tudo... Não foi mexido em nada nessa parte. Tá? Lembrando aqui, galera, ó. Fluido. Fluido de freio, tá? Aí, ó. Dot 4. Igual eu falei. O que tava nesse carro era a Dot 3. A pessoa que trocou a pastilha desse carro as outras vezes e substituiu o óleo, colocou errado, tá, galera? Prestar muita atenção nessa parte, tá? Reparador, é... É dono de carro que é meio leigo. Dá uma olhada no manual do carro. Então, galera, o vídeo cortou aqui, tá? Então, voltando aqui, ó. Vamos lá. Reparador, é... Mecânico, é... Você, dono de carro que é meio leigo, tal, lê o manual, ou vem aqui na tampinha. Não é todos que marca, tá? Mas a maioria sim, tá? Então, vou focar pra vocês aqui, ó. Se vocês prestar atenção, tá escrito aí, ó. Limpar a tampa antes de abrir. Utilizar somente fluido Dot 4 de embalagem lacrada, tá? Então, aqui é utilizado apenas Dot 4, tá, galera? Esse carro só tem apenas 50.000 km 2011 e tava usando o Dot 3, que é o óleo azul. Esse óleo é o vermelho, tá? Então, é isso. O óleo de motor, pela etiqueta aqui, tá marcando certinho, tá? 5W30, foi trocado no mês 6 de 2020. Já passou muito tempo, tá? Óleo, a cada seis meses. Ou 10.000 km, tá, galera? Se atentar a isso, tá? Então, aqui o tambor já tá colocado, a lona, o burrinho foi desse lado que foi substituído. Já tá tudo engraxadinho, bonitinho. E a tampinha que eu falei que vem nova, é isso? Lembrando, sempre fazer, é, colocar a tampinha depois, tá, galera? E fazer os testes certinho, colocou a lona, é, regulou ela, tudo bonitinho, viu que não tá pegando em nada. Por último, coloca a tampa. Porque se precisar tirar de novo, colocou a tampa vai danificar ela, vai ter que comprar outra tampa. Toco essa dica aí pra vocês, tá? Pra quem não conhece também, Ford de carro esteve aí embaixo do carro, tá, galera? Não é em cima, tá? Então é isso aí, então, galera. É, eu substituí no fluido, substituí no óleo de motor aqui, as velas. Quando o carro entrar em funcionamento, eu termino de gravar ele pra vocês aí, tá bom? Voltando no, então, galera, voltando no Ford de carro aqui, tá? Trocar o óleo dele, ele tem que ter lá embaixo que tava tendo vazamento, tá? Então tava vazando pela junta de válvula, tá? Acabei de passar um produto, acabei de tirar a tampa de válvula, passei um produto aqui. Então a gente vai tá substituindo a junta da tampa de válvula, tá, galera? E também ele tem que ter, é, já mostrei pro cliente, que o kit, né, o coxinho do amortecedor dele também tá danificado. E ele vai acabar substituindo. Se você se pegar aqui, dá pra ver o barulho. Tá, esse lado aqui tá um pouquinho mais. Ó, coloquei a mão aqui. Ele vai substituir os coxinhos de amortecedor também, já vou dar uma verificada nos amortecedores, tá? Então o carro aqui vai ficar zerado. Já tirei a tampa de válvula aqui dele. Dá uma lavada, uma limpada, né? Foi igual eu falei pra ele, provavelmente foi mexido aí. Começou a vazar. Tá. Não sou mexido em outra coisa nesse carro. Não sei por que, qual foi o motivo. Mas é isso, tá? Tampa de válvula que tá vazando a junta. Antes de voltar, vou tá pedindo uma, fazendo a substituição. Eu tô fazendo a limpeza aqui em cima. Pra tá colocando a mesma. E colocar o óleo novo. E zerar isso daqui. Beleza, galera? Então, galera. Os coxinhos do Ford Ka. É os Axos, tá? Então, se vocês perceberem aqui, ó. Coloquei aqui embaixo, ó. Ó a diferença, ó. Esse aqui é o novo. E esses são os velhos, tá? Então, eles são tão bem desgastados. Muito cliente pega o coxinho na mão e fala, ah, o coxinho tá bom e tal. Mas, galera. Olha o ressalto. Dá pra ver a diferença. A diferença é nítida, tá? Ele vem com o rolamentinho novo também. E quando eu tirei o amortecedor do cliente tava sem pressão nenhuma, tá? Então, as molas aqui eu vou tá revestindo elas. As molas tá boa. Vou tá tirando a mangueira e revestindo elas, tá? São os rolamentos antigos. Vai ser substituído. A única coisa que não vai ser substituída aqui, galera. O que tá bom é o contra-choque e o guarda-pó, tá? Mas os amortecedores aqui, ó. Padrão, radiante, né? Sexto motivo, tá? E aí vai ser substituído os dois, tá? Na verdade, recondicionei eles, tá? Muita gente não gosta de amortecedor recondicionado aí. Mas esses amortecedores aqui é feitos com muita qualidade. Eu tenho o meu próprio torneiro que faz pra mim. Então, o amortecedor é aberto, trocado as válvulas, óleo. É, pressurizadinho. Bem bonitinho, tá, galera? E eu dou um ano de garantia, tá? Um ano de garantia. E até hoje nenhum cliente reclamou dos meus amortecedores recondicionados, tá? Claro que tem pessoas que não gostam. Gostam do mais original da caixa lá, entendeu? Não tenho nenhum problema quanto a isso. Só que aqui é o seguinte, galera. É, pode dar defeito? Pode. Até o original pode dar defeito, entendeu? É uma peça, é uma peça mecânica, né? De um carro. Como eu costumo falar. Até a gente ser humano, hoje a gente tá bem, amanhã a gente pode tá doente. No carro é a mesma coisa. Tem carro que tá zero hoje, não tem nenhum problema, como pode amanhecer com algum defeito. Então, o amortecedor é a mesma coisa, tá? O amortecedor aqui tá com pressão, certinho, né? Feito com maior dedicação, maior carinho. O cliente tava aqui, quando eu tirei os amortecedores, eu mostrei pra ele. Ó agora, ó, pressão, ó. Tá vendo? Pressão aí, tá? Então, é isso. Os amortecedores recondicionados, tá? É o melhor custo-benefício que eu tenho aqui no mercado, que eu ofereço aos meus clientes. Dou todo o suporte também, tá? E é isso, tá bom? Então, assim que eu terminar de montar os amortecedores aqui com os coxinhos certinho, colocar no carro. E eu vou finalizando o vídeo pra vocês aí. Beleza, galera? Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, compartilhar suas redes sociais, tá? E ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos, as dicas que eu vou dando aí, deixando um comentário que vocês querem que eu trago no canal aí, tá bom? Até já, já. Acabei... E aí, galerinha? Acabei de montar aqui os amortecedores, coxinho, rolamento, tá? Então, pra vocês verem a diferença aí, ó. Guarda-pó, contra-choque, tudo no lugar. Agora vamos instalar no carro. Aí, galera, tô finalizando o Ford Ka agora, tá? Alinhamento e geometria dele. O amortecedor tá no lugar, tudo certinho. Tá? Aqui já travei o volante. A gente faz o alinhamento dele. Tá ok, galera? Eu peço pra vocês deixar o like, compartilhar com os amigos aí, compartilhar nas suas redes sociais, se gostar do vídeo, tá? Faz isso aí pra ajudar o canal. Deus abençoe cada um de vocês.